Bora, meu amigo! O cenário tá vindo! Calma, velho, tá suave, tio. Vamos se mandar pro meu carro falando, querido? Querido, então bora, bora, bora! Pet Uber, pet Uber! Tio, o que, mulher? Tá chapando, quer abusão. Coitado! Querido, você me respeita, tá? Se eu tenho nome, é Cilindra. Vai, entra nesse ônibus. Pelo amor de Deus, né, granzinho? Ligou o ar-condicionado, tá bom? Calor? Aê, mulher, tá clamando do quê? Tá 50 graus só, tio. Não tem ar-condicionado, não. Mas, é, granzinho, vai sujar todo o meu cabelo. Lá tem mês passado, tô toda suada, já. Lá em casa, você tem que tomar gosto e fica suado, bebê. Coitado, que é isso? Mete marcha, meu amor. Ixi, quebrou o cuzão, cê é louco. Também, nesse fim de mundo, nem asfalto tem aqui. Vamos ter que esperar, bebê. Coitado! Querido, eu que não fico aqui nessa lama. Vamos de ar-pé mesmo. Aí, mulher, tô dando a me encostando. Esse maribão, esse dispositivo, fica ficando toda hora. Só reclama, tio. Vamos entrar com a minha bola, não ficar suave. Nossa, granzinho, tomara, larica. Vai pegar o rango pra nós. Ah, pode pagar, vou fazer um frangão pra nós cair de boca. E aí, bebê? Nosso frango é assado. Ô, chiquinha, ele tá maluco? Você que tá vivo, essa galinha tá viva. Aqui é a narraça, filha. Como assim mesmo? Nossa, granzinho, tava muito bom esse frango, realmente. E aí, tchuca, bora pro rango, tchuca? Obrigada, granzinho, eu tô bem cheia já. Salve, Gustavinho. E aí, parça, não vai encostar na chacrinha não, mano? Pode ir pra, meu irmão, tô encostando na chacrinha. Basta ir pro rango do interior? Quero, agora. Ah, pode ir pra, tchuca. Tá ligado que eu vou pegar a minha tag pra nós dar um jet. Sobe aí, tchuca, na tag, bora. Coitado! Cadê a moto, granzinho? Que moto, granzinho, a gente vai na tag.